Você ainda vai ser tão feliz que nem lembrará de todas as tuas dores do passado. Que você nem lembrará das tuas feridas que passaram tantos anos para cicatrizarem. Você ainda será tão feliz como nunca foi na tua vida. E o que o Senhor tem preparado para você vai além da tua imaginação. Vai além dos teus sonhos. É algo que você jamais imaginou. Saiba que o Senhor tem promessa para cumprir na tua vida. O Senhor vai cumprir cada promessa que Ele te fez. O Senhor te ama com amor incondicional. O amor do Senhor por você é tão lindo. É tão incrível saber que você mesmo, muitas das vezes, deixando que a tristeza chegasse a bater o teu coração, se sentindo só, se sentindo triste, mesmo assim. Você nunca deixou de acreditar que Deus tem um propósito na tua vida. Você ainda será muito feliz. O Senhor te ama com amor incondicional. O Senhor te ama.